Olá, eu sou a Niki Sakamoto e este é o programa Charme. Sejam bem-vindos. No programa de hoje a gente vai entrevistar Frank Utec, administrador do Hotel Casarão do Vale. E vamos conversar também com a coach Cléo Long, que vai falar sobre gerenciamento de crise em tempos de pandemia. Olá, recebo no programa de hoje Frank Utec, que é administrador do Hotel Fazenda Massaranduba, que agora está passando por um momento de transição, inclusive de nome, né? E ele veio aqui contar pra gente tudo que tá acontecendo e também como um Hotel Fazenda hoje em tempos de pandemia, é uma ótima alternativa para as famílias conviverem num ambiente aberto em contato com a natureza. Frank, um prazer te receber aqui no programa. Prazer enorme, Niki, muito bom estar aqui com vocês, falando contigo, pro teu público, especial mesmo, obrigado pelo convite. Frank, as famílias estão muito concentradas em perímetros urbanos, as crianças estão perdendo esse contato tão essencial com a natureza, com os animaizinhos. Hoje o Hotel Fazenda, ele veio também pra cumprir esse papel e resgatar as famílias e principalmente as crianças desse contato tão gostoso e tão importante com a natureza, né? Sem dúvida, Niki, é um papel muito importante, né? Estamos vivendo um momento diferenciado, né? E eu particularmente aposto muito no turismo de experiência. Então a gente vivencia ao longo desses anos de experiência que a gente já tem no segmento, a gente vivencia ações e atitudes maravilhosas de famílias, principalmente que vivem em grandes cidades, né? E é gostoso demais você poder ver os filhos, que estão acostumados a realidades de selvas de pedras, verdadeiras selvas de pedras. Tecnológicos, né? Totalmente tecnológicos, né? Celular, tablet, né? Joguinhos. Coisas pequenas como ter o prazer de colher uma goiaba num pé de fruta, poder descalço. Alimentar um animalzinho. Descalço, andar no rio, alimentar um animalzinho, né? Então, pra eles realmente é muito mais do que uma hospedagem, né? E o que nós queremos é oferecer com essa nossa proposta desse turismo rural, esse ecoturismo, é sim uma experiência. Apostamos muito nessa palavra experiência e estamos tendo aí realmente um retorno muito positivo e esperamos poder cada vez mais, né? Contribuir pra que as famílias possam estar também descansando, relaxando e tendo esses momentos inesquecíveis. E Frank, que experiência, hein? Porque o lugar, né? O Hotel Fazenda é maravilhoso e oferece inúmeras atrações, né? Para as pessoas e para as famílias aproveitarem o seu final de semana, o seu dia, as suas férias da melhor maneira possível, né? São muitas atrações. E lembrando, né? A gente tá em tempos de pandemia e o hotel, ele recebeu um selo de responsabilidade, né? Ganhou esse selo de um hotel que ele cumpre com todas as normas, né? E necessidades que o momento atual exige, né, Frank? Perfeito. Nós estamos num momento de muita cautela. E tudo que a gente sempre preza com a nossa equipe é justamente segurança, né? Nós queremos, nós não queremos apenas vender a hospedagem uma vez, nós queremos realmente transformar o cliente, fidelizar o cliente, fazer com que o cliente, ele saia querendo ter o gosto de voltar e também trazendo os amigos, trazendo as pessoas que ele gosta e que ele gostaria que estivessem lá conosco. E como você falou, estivemos aí no mês passado, né? O Ministério do Turismo, ele lançou então o selo de responsabilidade sanitária e para nossa grata surpresa, quando fomos preencher o protocolo junto ao site do Ministério, nós já estávamos atendendo todos os requisitos, né? Que maravilha! Isso é gostoso demais porque mostra que... As pessoas podem ir com bastante tranquilidade, né? Tranquilidade, né? Então isso nos deixa muito felizes. Nós temos diversas ações, das mínimas às maiores, passando aí por uma série de etapas que é de uma forma muito sutil, né? São todas elas brevemente apresentadas através de uma cartilha informativa, que na hora do envio do voucher, o hóspede já fica sabendo. Então não existe nenhuma surpresa, nada de forma desagradável, desde o referimento de uma temperatura na sua chegada, desde a forma que ele vai se servir no buffet, com o uso correto das luvas, da máscara, da higienização através do álcool, se ele pode se servir separado, com a família. E dessa forma também fica tudo mais suave, mais tranquilo, né? E ele se sente à vontade, não só para ficar, mas para querer voltar. Para querer voltar. Capacidade reduzida, né? Isso é muito importante, né? Nós estamos em uma área muito grande, Niki. Sim. Nós temos mais de um milhão de metros quadrados de área verde, né? Então é um espaço realmente muito grande e o hotel, ele tem uma capacidade para atender 160 pessoas. E muito, muitas das atrações e muito do dia ao ar livre, né? O que também contribui, né? A grande maioria. Então, um exemplo, nós estamos trabalhando com uma limitação de 50%, você colocando 80 pessoas no hotel, o hotel parece estar vazio. Porque existe uma diluição muito grande das atividades. Então, você acaba conseguindo passar mais tranquilidade ainda. E claro, toda a nossa agenda de atividades, que é planejada minuciosamente junto com a nossa equipe de recreação, ela foi repensada para isso, né? Penseada para essa situação, né? Com certeza. Para explorar bastante as áreas externas, né? Aquelas atividades que às vezes são as mais normais, que a equipe de recreação faz, tanto com as crianças, quanto com os adultos. Algumas delas a gente deu uma pausa, vamos esperar, né? No momento oportuno elas retornam e a gente acaba indo para atividades muito diversas. Às vezes algumas até que a gente teve que criar, teve que reinventar. Seja ela uma corrida do saco, que é uma coisa que não se fazia e que virou uma febre lá na fazenda. Até uma trilha, né? Uma trilha, uma corrida do ovo. São coisas assim que a gente acabou reunindo a equipe, pegando ideias de todo mundo. O pessoal tem gostado e tem aprovado. Isso que é o mais importante. Frank, a gente falou até o Fazenda Massaranduba, mas a gente sabe que ele está passando por um momento de transição e até eu acho que quando o programa for para o ar, ele já está com um novo nome, né? A gente falou Massaranduba, mas ele está aqui do ladinho de Blumenau, né? Ele fica praticamente na linha divisória entre o município de Blumenau e Massaranduba. Então está muito bem localizado, né, Frank? É, e nós estamos numa tripla divisa, na verdade, Blumenau, Massaranduba e Luiz Alves, né? O hotel, de fato, está territorialmente na cidade de Massaranduba. Mas para você ter uma noção, do centro de Blumenau até o hotel são 25 quilômetros. Praticamente mais perto do que, propriamente dizendo, o centro de Massaranduba, né? Sim, muito perto. A nossa localização é muito estratégica. Nós estamos bem no coração aqui do vale, dos vales, né? Muito perto de Itajaí, do aeroporto, de Jaraguá do Sul, Blumenau, Joinville, Pomerode. Então é uma localização muito estratégica. Bem privilegiada, né? É privilegiadíssimo. E quem vem também de outros estados, pelo aeroporto de navegantes, está muito próximo também. E próximo de duas capitais muito potenciais, né? Hoje nós temos um mercado muito bom. Não só nós, mas todo o turismo do vale do Itajaí, que é o público de Curitiba, né? De Curitiba. Da grande Curitiba, que é um público muito bom de trabalhar, é um público muito fiel. Sim. Então, e somos há duas horas e meia, praticamente, dessa capital, né? Para quem gosta de fazer o turismo de escapada, que vai voltar a ser uma realidade, né? É a tendência nesse momento, né? Nós vamos ter uma... está sendo reinventado novamente, né? A regionalização do turismo é uma realidade, né? É uma realidade, né? Nesses próximos... Claro, as pessoas vêm em segurança, né? Um ano, né? Com a família. Já convive de carro, né? De carro, exatamente. Tem uma tranquilidade. E infelizmente, ou felizmente, né? Cada um com o seu segmento, essa é uma realidade que vai pendurar nos próximos meses ou até por um ano, enfim. E eu vejo, assim, como uma alternativa, Fran, que hoje o Hotel Fazenda, o que vocês oferecem, uma alternativa para a família e para as crianças desestressarem de uma maneira segura e não descumprindo as recomendações que a gente tem dos órgãos de saúde para estar em contato com a natureza, para estar podendo fazer uma caminhada, uma atividade diferente numa área protegida. Perfeito. Até porque nós estamos atendendo e compreendendo tudo num lugar só. É normal os hóspedes chegarem num determinado dia, enfim, é muito normal as hospedagens de finais de semana, né? O hóspede chega na sexta, estaciona seu carro, volta a pegar o seu carro só no domingo, uma hora de ir embora. Que maravilha, né? Então você tem o restaurante. Nós oferecemos a pensão completa. São quatro refeições. Então na chegada já tem o café da tarde colonial. Maravilhoso. Maravilhoso. À noite um jantar com música ao vivo. Outro dia um café da manhã. Depois do almoço. E assim vai repetindo. Além de alguns petiscos que eventualmente a gente faz na piscina. Gente, tudo orgânico, né? Porque tem uma horta maravilhosa. Então comida saudável, né, Frank? É, a gente, por exemplo, os peixes a gente tem... Porque lá funciona uma fazenda de verdade, né? Nós trabalhamos com a piscicultura, inclusive. Temos mais de 100 mil peixes em nossas lagoas. A tilápia, propriamente dito, né? Então todo peixe que vai à nossa mesa... São peixes que são das nossas lagoas, né? Como você falou da nossa horta, né? Nós temos uma horta maravilhosa. Então vários dos produtos, eles são plantados, né? E são carinhosamente cuidados, cultivados lá dentro, né? Então isso é muito especial. É muito especial. Você sabe da qualidade que você tem. A gente sabe do valor que isso tem hoje em dia, né? Que não é propriamente cultivado lá dentro, a gente procura valorizar a nossa região, né? Claro. Isso é muito importante, né? Os produtos coloniais que são deliciosos. Com certeza. Mas nada melhor do que a pessoa vir provar. Eu sempre costumo brincar, quando eu vou atender um cliente, que ele me pergunta, e as refeições são boas? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Se você, por um acaso, não gostar das refeições, você pode ir embora sem pagar a diária. E olha, até hoje a gente não perdeu nenhuma diária ainda. Não perdeu nem o que eles ainda faltam, né, Frank? É, não, então porque realmente nós temos vários aspectos que são muito favoráveis. Mas a gastronomia hoje é o nosso ponto forte. Verdade. Mas a gente não pode deixar de lado aquela natureza exuberante que tem, né? Vamos falar um pouquinho das atrações, porque não são poucas, né? É cachoeira, piscina aquecida, agora que está no friozinho, né? Passeio de charrete, passeio de trator. Na verdade... Trilhas. É muita coisa, né? Trilhas, trilhas. Esqueci de alguma coisa, esqueci de várias, né? É, pescaria, né? Pescaria. Pescaria. Na verdade, assim, a gente tem uma série de atividades que contemplam todas as idades, né? E todos os gostos também. E todos os gostos, né? Para o inverno agora é muito propício, né? O uso da nossa piscina. Nós temos duas piscinas aquecidas, que é a piscina adulto e infantil. São maravilhosas, as piscinas todas de pedra, são muito boas. Nós temos também um complexo de banheiras de ofurô. Ah, que delícia! São maravilhosas, né? Um espaço coberto, é recém-inaugurado agora. Olha só! Então, assim, é maravilhoso para poder curtir também, beber um ovinho, um espumante, enfim, é especialíssimo. Que experiência, né? Ah, experiência. Que experiência. Experiência. Isso aí é magnífico. Então, nós temos as atividades envolvendo os animais, né? Um passeio de charrete para você conhecer a fazenda de uma forma diferente. As cavalgadas, né? Olha só! As cavalgadas são especiais. Tudo com muita responsabilidade. Porque nós temos os guias, né? A gente faz a instrução logo na chegada, ou até mesmo durante o passeio, né? É uma atividade lúdica, né? Então, não tem ninguém correndo com o cavalo. Claro! Existe um monitor que fica na frente do grupo, um monitor que fica no final do grupo. Os cavalos também já são treinados, são mansinhos, né? Os cavalos mansos, né? Amáveis. O objetivo é recriar, né? É a pessoa, justamente, é pegar uma pessoa que nunca andou de cavalo e lá ter uma experiência. E, claro, que quem quer andar aqui, já tenha tido essa experiência, é muito bem-vindo. A gente quer oportunizar todas as pessoas que lá estão, que possam fazer isso. Aí, nós temos um passeio de trem, que é muito concorrido. Na verdade, tem um trem adaptado num trator, né? Olha só! É um vagão, um trem, um vagão para 16 lugares. Ele é puxado pelo nosso trator. As crianças devem virar, né? E é comandado pela nossa equipe de recriação. Nossa equipe de recriação é nota 10, né? É fantástica, né? Estou vendo. Criativos, hein? Então, é uma forma divertida de apresentar uma outra parte da fazenda. Porque, como o espaço é muito grande, realmente, para dois dias, num final de semana, que geralmente o pessoal vai, é muito pouco. É muito pouco, mas... Então, a gente cria essas alternativas de fazer um passeio de trem para um lado da fazenda. Para conhecer, né? Um passeio no charrete. Para aproveitar o espaço. Isso tudo por agendamento. Então, é muito organizado. Na hora que você chega, a nossa recepção, ela já te dá as opções de horários. Então, você já consegue planejar o seu final de semana inteiro. Tudo certinho. Justamente por essa questão da segurança, em virtude do momento que nós estamos vivendo. Trabalhamos com grupos menores. Então, esse passeio de trem, que é movido pelo trator, que tem capacidade para 16 pessoas, nós estamos trabalhando com 8 apenas. Para poder guardar um espaço de segurança legal, né? Então, aí depois disso, nós temos atrações ainda. Pescaria, que é muito legal. Você vê pessoas, assim, desde as pessoas que são experientes na pescaria, aqueles novatos que nunca pescaram. Nunca pescaram. Ou que pescaram lá na infância e voltaram a ter a oportunidade agora, ter lá o prazer da pesca esportiva. Se a pessoa quer pescar e pegou um peixe, que quer levar para casa. Pode levar. Leva, a gente limpa, a gente tem os nossos vapos frigoríficos, a gente guarda, a gente cobra um valor simbólico. No domingo, guarda embora, ele está lá todo embaladinho. Está com o peixinho pronto para levar para casa. Temos nossa sala de jogos, que pode atender tanto os adultos quanto as crianças, né? À noite, nós temos sempre uma música ao vivo. Ai, que gostoso. Se quiser tomar uma cerveja artesanal, quiser tomar um vinho. Um vinho. Pode ficar à vontade no nosso restaurante, né? É muita atração. É muita atração. Devo estar esquecendo de algo. Tirolesa. Tirolesa. Como é que a gente esqueceu da tirolesa, né? E as trilhas, né? As trilhas que nós temos duas trilhas, né? Uma trilha de nível iniciante, que é uma trilha para a cachoeira, que são 15 minutos. E uma outra trilha já mais extensa, já é um nível, já para quem já está acostumado a fazer trilha, né? São 30, 60 minutos até na cachoeira. Um nível já um pouco mais elevado, muito linda. É uma queda, uma queda somada, na verdade é uma cascata, é uma queda somada de 60 metros. Ai, que coisa mais bonita. É, então está muito bonito. E temos também um monte, um morro, que nós temos um Cristo de 2 metros de altura. A gente faz uma trilha para esse morro também. De lá você consegue ter um panorama, não só do hotel, mas de todo aquele vale, né? E é bastante atração. Olha, Frank, realmente eu estou achando que dois dias é muito pouco. Eu acho que as pessoas têm que programar. A gente está falando e eu estou lembrando. Campo de futebol, quadra de vôlei de areia. Vamos lá, a casinha da árvore, maravilhosa, as crianças adoram. Ah, eu imagino. A gente tem um circuito de casas de árvore com escorregador no final. Playground muito, na verdade nós temos dois playgrounds. Um playground antigo, que a gente recuperou, assim, é maravilhoso. Com aqueles gira-gira, tudo. Era uma peça antiga e a gente fez questão de recuperar, porque hoje a gente não se encontra mais. As crianças adoram. E, claro, um playground novo já, né? Sim. Temos também um espaço para meditação. Temos uma capela dentro da fazenda, né? Temos cancha de bote. Vou lembrar de mais alguma coisa, porque realmente eu vim sem a colinha. Gente, estou achando que há dois dias é impossível. Eu tenho que programar pelo menos um feriado, né? É, pelo menos um feriado. Pelo menos um feriado. Mas de dois a três dias, assim, para quem quer curtir tudo, é o recomendado. É o recomendado, né? Franck, adorei. Assim, fiquei viajando aqui enquanto tu comentava das atrações e da gastronomia. Até deu uma fominha, assim. Queria que tu deixasse o site. Eu sei que está num momento... A gente já fala o nome novo do hotel? Já, já. Vamos falar Casarão do Vale. Se você me permitir, quero explicar o porquê essa opção de Casarão do Vale. Nós somos um grupo de hospedagens de Pomerode, né? Então, nós já temos lá pousadas com alusão a Casarão. E lá dentro da fazenda, nós temos um Casarão, que foi inspirado numa casa do interior dos Estados Unidos, muito bonita. Então, nós decidimos também homenagear ela no nome. Fazer uma homenagem. Porque nós estamos num vale maravilhoso, né? Então, ficou o nome novo, então, hotel Fazenda Casarão do Vale. Como nós estamos bem no meio da transição, né? Então, a gente acredita muito nesse momento, né? Nesse nome lindo. Nesse nome novo, né? Então, vocês podem estar nos procurando através das redes sociais. Tanto pelo nome do hotel Fazenda Massarandu, ainda vai estar nos localizando. Ou até mesmo já com o nome de hotel Fazenda Casarão do Vale. Tanto pelo Facebook, Instagram, nós temos bastante atividades por lá, né? Os nossos sites também, os dois, estarão operando. E a gente está, assim, no início de projetos. São apenas cinco meses de atividades. Tem muita coisa ainda por aí, né? Muita coisa para acontecer. Tarifas super especiais. A gente procura trabalhar com pacotes personalizados. Queremos realmente entrar no mercado de uma forma diferenciada. Não queremos praticar o engessamento. Se você quer um pacote, nós vamos personalizar o teu pacote. A tua necessidade. Então, o importante é a gente tentar atender todas as famílias da melhor maneira possível. Frank, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Te espero mais vezes e muito sucesso para ti no Casarão do Vale. E fico esperando você por lá. Será um prazer. Para visitar a gente novamente. E vai ser um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, agora a gente vai para um pequeno intervalinho comercial. E a gente volta no segundo bloco do Charme para você. Obrigada. Obrigada.